O que é isso? Se inscreva também, o ABC é outro aqui, ó, pro jogo aqui, eu acredito que esteja lotado hoje, e vamos lá torcer por ABC, meu irmão, e é isso, eu espero que vocês gostem aí do vídeo, e aí ajuda o canal, deixa o like, se inscreva, e fica com o vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 Acabou o primeiro tempo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?